Eu tenho essa curiosidade, você já pegou alguma vez, quando você estava solteiro, você saiu com alguma mulher, que na hora você teve uma surpresa, não era o que você esperava ali naquele momento, não era o chibio da mulher, era outra coisa, era o Zé Sem Osso, você pegou assim, pegou, e aí, epa, não, eu não gosto disso, não. O quinguerovo teve uma surpresinha? Sim. Eu estava assim no, eu estava no pagode e conheci uma tremenda dona morena, né, eu sei por causa da temperatura, aí eu falei assim com ela. A temperatura da morena é diferente da temperatura da branca? É mais quente, eu falei assim com ela, a gente está numa boa aqui, a gente podia ir para um lugar mais aconchegante, o que você acha? Ela falou assim, me leva para um motel, eu falei, nossa, que mulher difícil, gente, dificuldade. Aí, por essa dificuldade, aí nós pegamos o Uber e fomos para um motel desse caprichado, cinco estrelas, que tem banheira de intromassagem, tem borracharia, rodoviária, agência do Bradesco, completo. Aí eu falei assim, cego tinha que ter pelo menos 50% de desconto em motel, que eu vou precisar de espelho no teto, televisão, mas aí beleza. Aí começamos a brincar, que negócio todo, papo vai, papo vem, brincar daqui, eu comecei assim, esse aqui você tem, eu também tenho, aí eu tomei um susto, esse aqui você também tem, dá dois do meu. Cara, muito bom isso. Mas já que eu estava lá mesmo, não ia perder o prejuízo, não ia ficar no prejuízo. O negócio é pôr para dentro. Vamos lá, então. O Aé, Fábio? Aí, ó, cortes do programa aqui, ó, o Fábio, bota aí, ó, bota aí, meu filho, bota de novo aí, vamos escutar. O que que o Fábio falou? Fábio falou!